Fique em pé, dê um salto tão gracioso Pinte o mundo com as cores da sua alma Não prenda seu coração, seja fiel Ao ritmo que te completa Lembre-se, você é a luz sempre acesa Mesmo quando a noite parece tão longa Não deixe nenhuma voz além da sua mudar A letra da música da sua vida Abrace a doce, redenção, amor Limites no espelho quebram sem arte Ruja ao som da autoaccessão Na sinfonia do seu coração batendo Liberte seus sonhos, deixe-os voar alto No céu infinito de possibilidades Dance com a coragem Brilhe intensamente Na melodia eterna da sua verdade Lembre-se, você é a luz sempre acesa Mesmo quando a noite parece tão longa Não deixe nenhuma voz além da sua mudar A letra da música da sua vida Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Legenda Adriana Zanotto